Amigo Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala o meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Para dizer àquela ingrata Como está o meu coração Vou ficar aqui chorando Porque um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Porque um homem quando chora Tem no peito uma paixão Música Amigo Se esta cartinha falasse Para dizer àquela ingrata Como está o meu coração Vou ficar aqui chorando Porque um homem quando chora Tem no peito uma paixão Música 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 Música